Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo já deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Se você apoia o casal Zenip e Alil, deixe um coração nos comentários. Assista ao vídeo. Tulei, o que você está fazendo? Solte meu braço. Ele tem me tratado mal desde que Alil me expulsou de casa, Sungu. Zeynep, Alil te expulsou de casa? Alil, agora todos saberão a verdade. Eles estão esperando por nós abaixo. Alil, Zeynep não está grávida. Zeynep, quando aqueles em quem você confia mais te machucam? A dor que você sofre se torna insuportável. Olá pessoal. Tulei, o que você está fazendo? Solte meu braço. Ele tem me tratado mal. Desde que Alil me expulsou de casa, Sungu. Zeynep, Alil te expulsou de casa? Alil, agora todos saberão a verdade. Eles estão esperando por nós abaixo. Alil, Zeynep não está grávida. Infelizmente, os problemas surgiram um após o outro. E quando aqueles em quem você confia mais te machucam? A dor que você sofre se torna insuportável. Sungu ficará louco quando Zeynep vencer as eleições. Sungu dirá que Tulei ajudou Zeynep a vencer. Tulei dirá que fez uma promessa a Alil e por isso não fez nada. Sungu notará que Alil e Zeynep chegaram. Sungu dirá que Tulei fará qualquer coisa desonrosa para permanecer na fazenda. Tulei dará um tapa em Sungu. Embora não gostasse de Tulei, fiquei feliz porque Tulei deu um tapa em Sungu. Sou contra a violência, mas Sungu já mereceu esta bofetada. Quem gosta do comportamento do Tulei, assim como eu, não deve esquecer de colocar um emoji de coração no comentário. Alil dirá Tulei para se acalmar. Sungu explorará as emoções de Alil. Zeynep não conseguirá entender o comportamento de Tulei. Tulei contará a Zeynep sobre a conversa que teve com Alil. Alil conversou com Tulei e pediu-lhe que contasse a Zeynep tudo o que havia feito em três dias. Alil disse que as ações de Tulei prejudicaram o casamento de Alil e Zeynep. Tulei não deveria mais ficar calado e contar tudo a Zeynep. Que os mal-entendidos entre Alil e Zeynep acabem agora. Aqueles que pensam como eu, por favor cliquei no botão curtir no vídeo. Zeynep ficou furiosa ao saber que sua mãe foi expulsa da fazenda. Zeynep acusará Alil de mentiroso. Alil contará a todos que Zeynep não está grávida. Zeynep olhará a surpresa para Alil. Alil dirá a Tulei que o prazo de três dias que lhe concedeu expirou. Alil dirá que Zeynep e sua mãe são quem mentiram e cometeram fraudes. Zeynep se sentirá enganada tanto pela mãe quanto por Alil. Zeynep vai querer sair da fazenda por um tempo. Alil sempre foi quem melhor entendeu Zeynep. Alil vai querer ficar com Zeynep. Zeynep e Alil ficaram juntos na cabana de caça na floresta. E no final desse vídeo, na descrição e nos comentários, eu vou deixar os links para vocês acompanhando a série. Um forte abraço para todos e até a próxima! E no final do vídeo, na descrição e nos comentários,